Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para mais um videozinho da nossa série mostrando as armas do Dark Souls 3 com o mod Cinder E começando aqui com uma arma muito legal que é a Pontífice Knight Greatsword Que é a arma dos Cavaleiros do Pontífice Ela tem um moveset bem padrão dentro dessa tipo de arma E a Weapon Art dela é esse giro que se você aperta junto com o ataque forte ele gira um pouquinho mais Temos aqui esta outra arma que é a Server Ela restaura 1% do seu HP quando ela acerta 1 hit Também tem um moveset bem básico com a mesma Weapon Art da outra arma Já aqui nós temos uma arma muito legal que para quem jogou Dark Souls 1 sabe que arma é essa Que é a arma do Great Lord Nito O Lord da Morte Ela tem um Weapon Art um pouquinho diferente Se você só aperta ele faz isso Se você aperta assim com o ataque forte Ele dá um girinho a mais Esses videozinhos mais curtinhos mesmo Então se você gostou deixe seu like Se inscreva, compartilhe, comente e até a próxima Fui!